Então, o projeto Capoeira Escola iniciou em 17 de novembro de 1995. A ideia primordial era inserir a capoeira como curso extracurricular de escolas particulares. A gente, por ter medo de algumas pesquisas, detectamos que a criança, escola particular, já na década de 90, estava deixando de treinar, de participar de atividades esportivas na rua. A rua não tinha mais acesso à criança, porque além da mobilidade urbana, que na nossa região metropolitana começou a ficar conturbada, os centros urbanos começaram a ficar mais violentos. Então, os pais não deixavam tanto a criança ir para a rua. E outro fator primordial foi o avanço da tecnologia. A capoeira era uma coisa marginalizada e mais folclórica. O pessoal lembrava da capoeira em dois momentos nas escolas. Era o 13 de maio, falava da abolição dos escravos, ou depois da consciência negra. Foi o falecimento de zumbi de Palmares, 20 de novembro. Só. E a capoeira era mais que isso. Ela não era só para ter festa. Era para ter realmente um trabalho que contribuiria para a formação corporal, formação de caráter e formação intelectual. Porque por meio de trabalhos que a gente desenvolve hoje dentro de escola, a gente percebe que a capoeira é interdisciplinar. Eu falo de história, falo de geografia, de língua portuguesa. Então, o projeto foi sendo constituído dessa maneira. Em cada ano, a gente teve um desafio. O primeiro desafio foi firmar a capoeira na escola particular. Nas reuniões pedagógicas, eu tinha um desafio muito grande. Porque os pais não entendiam por que a capoeira era naquele ambiente. E foi engraçado que a gente foi galgando, foi utilizando atividades lúdicas, conceitos de alongamento. E aí, ganhando grandes proporções. Tanto que no segundo ano de projeto, já tinham três escolas interessadas. E um parâmetro para hoje, nós estamos em 30 instituições. São quase duas mil pessoas que são atendidas. E aí, ganhando grandes proporções.